Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula falando sobre PowerPoint para concursos. Pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre um comando, sobre um botão que nós temos no PowerPoint e também em outros programas como o Word, o pincel de formatação. A finalidade desse botão é permitir copiar a formatação de um determinado texto e aplicar esta mesma formatação em outro texto. Então, vou mostrar para vocês aqui na prática como funciona. Acompanha comigo. Vamos colocar aqui, nesse slide que a princípio está em branco, eu vou clicar aqui na guia inserir e nós vamos inserir uma caixa de texto e aqui nós vamos digitar aulas. Deixa eu até aumentar aqui o tamanho da fonte. Beleza. Então, numa primeira caixa de texto ali eu digitei aulas. Eu vou duplicar essa caixa de texto e para duplicar uma caixa de texto nós usamos o comando Ctrl D. Então, nós podemos selecionar um objeto, pressionar Ctrl D, que ele duplica aquele objeto. Bem, agora num lugar aqui de aulas eu vou digitar V1. Mais uma vez, vou selecionar essa caixa de texto, esse objeto e pressionar Ctrl D para duplicar. Dupliquei esse objeto fazendo três objetos aqui e ali eu vou digitar concursos. Bem, agora olha só o que eu vou fazer. Somente nesse texto aulas eu vou selecionar e vou aplicar negrito, itálico e sublinhado. Então, percebe que a formatação do texto aulas é negrito, itálico e sublinhado e os outros dois textos não. Se eu selecionar essa caixa de texto aqui e clicar agora no botão pincel de formatação aqui da guia página inicial do grupo área de transferência, eu vou clicar uma vez só. Se eu aplicar um clique no botão pincel de formatação e clicar aqui sobre a palavra V1, percebe que ele copiou a mesma formatação, negrito, itálico e sublinhado, porque o pincel de formatação faz isso, ele copia a formatação, não o texto. Agora, se eu aplicar aqui na palavra concursos, percebe que ele não aplicou, porque quando eu aplico um clique só, quando eu clico uma vez só no botão pincel de formatação, ele aplica uma vez aquela formatação, ele copia uma vez aquela formatação, como foi no caso do V1, mas se eu continuar clicando em outras palavras, outras caixas de texto, aí ele não aplicou mais a formatação, fazendo com que eu tivesse que repetir a mesma operação. Vamos supor que eu não quero isso, vou voltar como estava antes, só a palavra aulas com negrito, itálico e sublinhado. Vamos supor que eu quero copiar essa formatação para o texto V1 e para o texto concursos, sem que eu precise ficar toda hora clicando no botão pincel de formatação. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui a palavra, a caixa de texto onde está a palavra aulas, e em vez de aplicar um clique só no botão pincel de formatação, eu vou aplicar duplo clique, porque quando aplicamos duplo clique no botão pincel de formatação, ele mantém a ação para que eu continue aplicando essa mesma formatação em outros textos. Observa, duplo clique agora. Dois cliques eu dei no pincel de formatação, cliquei sobre VO uma vez, copiou aquela formatação negrito, itálico e sublinhado. Cliquei sobre concursos, copiou a formatação negrito, itálico e sublinhado. E agora, se eu não quiser mais, eu posso clicar de novo para desativar. Então, um clique só no botão pincel de formatação, aplica a formatação e perde a ação. Duplo clique, aplica e mantém a ação. Vamos fazer só para finalizar aqui um clique de novo. Então, normalmente, como estava lá, a palavra aulas, negrito, itálico e sublinhado, e as outras duas não. Eu vou aplicar um clique só no botão pincel de formatação, e um clique sobre VO1, e depois um clique sobre concurso. Só aplicou em VO1 por quê? Porque eu apliquei um, uma vez só, no botão pincel de formatação. Ele aplica a formatação e perde a sua ação. Bem, isso é muito importante, porque agora a gente descobriu que o pincel de formatação, ele copia a formatação de um texto e aplica aquela mesma formatação em outro ou outros textos se eu aplicar duplo clique. Vamos verificar isso, então, numa questão de prova. Acompanha comigo a leitura desta questão, que diz assim. Observe as caixas de texto contendo palavras formatadas no PowerPoint 2010, na sua configuração padrão. Após selecionar a caixa em que se encontra a palavra concurso, como se observa na figura, assinale a alternativa com a formatação que será aplicada nas palavras após a execução das opções a seguir. Clique no pincel. Então, depois de selecionar concurso, ele clicou no pincel. Percebe que ele disse só clique, não disse duplo clique. Seleção da caixa em que se encontra as palavras Prefeitura Arujá. Bem, se ele clicou aqui onde se encontra Prefeitura Arujá, Prefeitura Arujá vai ter que ficar igual a concurso, negrito, itálico e sublinhado. Aí depois ele diz seleção da caixa em que se encontra a palavra escriturário. Aí escriturário não vai mudar nada, porque ele aplicou um clique só no pincel e depois clicou em Prefeitura Arujá, então Prefeitura Arujá vai ficar negrito, itálico e sublinhado. Mas depois ele clicou em escriturário, daí não fez nada porque perdeu a ação do pincel, porque ele não aplicou duplo clique. Então a resposta aqui tem que ser uma que diga concurso em negrito, itálico e sublinhado, Prefeitura Arujá em negrito, itálico e sublinhado e escriturário só negrito, como está. Então vamos ver, onde é que a gente tem concurso e Prefeitura Arujá, negrito, itálico e sublinhado? Aqui na letra D e E. E onde é que a gente tem escriturário normal, só negrito? Na letra D. Então a resposta é a letra D de Dinamarca para essa questão. Se ele tivesse dito clicar duas vezes no pincel, aí sim ele clicaria em Prefeitura de Arujá, que ficaria negrito, itálico e sublinhado, clicaria em escriturário, que também ficaria negrito, itálico e sublinhado. Mas não foi o caso, como ele aplicou um clique só no pincel, aplicou em Prefeitura Arujá e escriturário não mudou nada, então resposta a nossa letra D de Dinamarca, sem dúvida nenhuma para essa questão. Certo pessoal, mais um assunto importante do PowerPoint, se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e também se puder deixar comentários dizendo o que está achando dessa série de vídeos, eu agradeço muito. Valeu pessoal, grande abraço a todos, até a próxima e bons estudos. Obrigado. Obrigado.